Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou E caro otário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de ver Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Pancadão da GD, com Frank DJ no comando Pancadão da GD, com Frank DJ no comando Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou E caro otário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de ver Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou E caro otário, vacilão Esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já fui enganado também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço que só te enganou O que você quer ouvir dançar? Boca do pancadão, chefe de som Show your my dog Show your my dog Show your my dog Obrigado.